Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu consigo utilizar um celular Android junto com o ecossistema da Apple. Quem acompanha o canal sabe que eu uso um MacBook Pro de 14 polegadas como computador principal. Tenho um iPad Pro de 12.9, já mais antiguinho, um modelo antes do primeiro com chip M1. Mas ainda assim eu consigo utilizar o ecossistema da Apple junto com o celular Android. Então eu vou mostrar mais ou menos como eu faço e por que eu acho que isso está dando certo. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então eu vou explicar um pouquinho como é que eu faço para poder usar um Android junto com um computador da Apple. O primeiro ponto é o seguinte, eu preciso utilizar aqui como pacote de escritório, né, de toda a parte de planilhas, apresentações e tudo mais, eu uso no Office, no Microsoft hoje, né, 365. Então, estes mesmos aplicativos que estão aqui, eles estão aqui. Então desde as minhas notas, hoje as minhas notas todas estão no OneNote, eu fiz essa migração, tem só as notas antigas, né, ainda na Apple. O pacote Office, né, o 365 e o Outlook. Então eu estou usando esse pacotão aqui nos dois. Então eu tenho a continuidade, de certo modo, não é tão eficaz assim naquele ponto de você estar numa linha em um documento e continuar no outro aparelho, aquela história toda. Aquela continuidade que acontece também com o Windows e o Android, mas ela é muito boa, porque o que acontece? Hoje eu consigo utilizar esses aplicativos nos dois equipamentos e também no iPad. Então se amanhã eu resolver que eu quero usar o computador da Apple com o iPhone como celular principal, tudo bem. Eu vou continuar utilizando o Microsoft 365 e da mesma forma, se eu quiser manter como celular principal um Android, como é o caso agora do S23 Ultra, da mesma forma. Eu tenho os mesmos programas, acesso às mesmas notas, eu tenho a continuidade da mesma forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me ajuda bastante é a questão dos navegadores. Eu utilizo o Google Chrome. Apesar de gostar bastante do Safari, utilizar para algumas coisas o Safari, eu acabo usando o Google Chrome também para ter essa continuidade de navegação, de favoritos e de outras coisas que utilizar o mesmo navegador acaba utilizando. Questão de auto-preenchimento, algumas senhas, não todas. Então eu consigo fazer uso do mesmo navegador e da mesma forma. Eu uso o Chrome também no iPhone 14 Pro. Então é mais uma coisa que eu consigo integrar e que eu não fico dependendo do navegador do Safari, né, da Apple. Bom, outro ponto que ajuda bastante é a questão dos arquivos, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Os arquivos eu uso aqui, ó, e também no celular, vou mostrar aqui para vocês, o Google Drive. Até já mostrei no passado a minha organização e tal, então eu uso o Google Drive para todo mundo. Então para fotos e também para os meus documentos. Então todos os documentos que eu edito, que eu trabalho ali na suite da Microsoft, eu salvo aqui. Então isso faz com que eu também tenha uma consistência do local, que obviamente, né, e que está sendo salvo. E também eu posso, eventualmente, se eu não estiver com o Microsoft instalado, eu posso usar também o pacote do próprio Google. Então esse pacote de arquivos também funciona em qualquer celular, em qualquer lugar, tá? Uso o pacote, o backup da Apple, desculpa, para fazer o backup das máquinas. Somente para isso, tá? E das fotos que eu vou tirando no próprio celular. Mas eu sempre acabo optando até pelo Google Fotos e pelos documentos aqui no Google Drive. Então isso também faz com que eu consiga transitar de um lado a outro sem nenhum problema. Bom, tem algumas perdas. Quais são as perdas, o que realmente me incomoda de usar esse tipo de solução? Primeiro, a questão de saúde. Aqui eu fico preso no Samsung Health. Eu tenho que usar a solução de saúde da Samsung. Tá aqui, tá? Então isso não é assim, principalmente quando eu estou usando o celular da Apple, não é o melhor cenário para mim. Então muitas vezes eu acabo usando o relógio para manter os dados atualizados, de batimento cardíaco, de caminhadas, tudo. E nem sempre eu estou com esse celular. Muitas vezes até eu estou com o celular da Apple, mas aí eu perco essa utilidade, né? É aquela história. Ou eu saio com o celular maior e tenho todos os dados de saúde, ou eu só registro os dados de saúde e tenho hora ali. Então isso é uma perda. Que realmente é chato e não me deixa muito contente. Fora isso, com toda sinceridade, eu não sinto falta de mais nada. Mesmo com essa questão da continuidade, né? Que você tem quando você usa Android com Windows ou iPhone com o próprio computador da Apple. Você tem uma continuidade, mas ela acaba ficando restrita aos aplicativos da suíte, por exemplo, né? De escritório da própria Apple, que é mais complicado, né? Você sempre tem que salvar no formato do Keynote e depois tem que salvar no PowerPoint. Você sempre tem que salvar o documento duas vezes. Nem sempre fica perfeito salvar duas vezes. Então tem esse problema que eu acabei solucionando, centralizando tudo na Microsoft mesmo. Então, de pontos negativos, tem essa questão da saúde e, obviamente, de ter que pagar a Microsoft pelo Office todos os anos. Eu costumo, nos últimos tempos, eu estou procurando promoção e acabo fazendo assinatura por um preço bom. Não dá para encontrar, mas se eu estivesse usando o pacote da Apple, eu não pagaria nada. O do Google também não pagaria nada. Então eu fico com este custo que eu não gostaria de ter mais uma assinatura nesse mar de assinaturas que nós temos. Mas, pelo menos, eu fico com tudo integrado, vamos dizer assim. Eu tenho em qualquer computador ou celular ou tablet que eu utilizar, de qualquer marca, eu vou ter uma experiência muito boa porque eu estou sempre usando os mesmos aplicativos. Então é isso. Pode não ser a coisa mais perfeita para muita gente, mas como eu sempre gostei muito de usar os dois sistemas, né, mobile, eu sempre gostei muito de usar Android e iOS. Então faz sentido para mim achar alguma solução que funcione de forma comum em todos e sair usando para que, aquela história, de tempos em tempos, eu estou com um celular que eu quero deixar como principal. Então, o S23 Ultra vira o principal, é legal poder utilizar tudo nele. Daqui a pouco sai o iPhone novo, eu quero usar uma temporada do iPhone, da mesma forma, eu posso migrar para lá porque a parte de escritório está garantida, a parte de navegação está garantida, os arquivos estão sincronizados e salvos, as fotos também. Então acaba ficando um negócio redondo dentro das limitações, né. Tenho que fazer o pagamento, tenho um pequeno prejuízo na parte de saúde, né, de não ter a possibilidade de usar um Apple Watch, por exemplo, com Android e também da mesma forma, não posso usar o meu relógio da Samsung com o celular da Apple. Então tem esses pequenos aí problemas, mas de uma forma geral, ah, tem mais um problema, até que eu ia esquecendo de dizer. No iPhone eu tenho que abrir normalmente, né, não é tão automático, eu tenho que abrir o aplicativo de fotos do Google para poder sincronizar. Já virou uma rotina, mas não pode esquecer, de tempo em tempo eu abro para poder ficar tudo salvo. De qualquer forma, está tudo salvo na nuvem da Apple, então não existe uma perda, mas é interessante sempre manter as fotos no Google. Isso para mim, porque é uma escolha minha ter todos os meus documentos sincronizados lá, tá bom? Então é isso, gente, espero que eu tenha conseguido responder da melhor forma como é que eu estou tratando essa história toda, né, de sincronizar todos esses equipamentos e dois sistemas diferentes junto com o Mac, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.